E aí gente, mais um vídeo do canal e hoje a gente quer levar vocês para um café da manhã super especial com a Minnie e seus amigos aqui no restaurante Cape May. Isso aí, ele fica no Disney's Beach Club Resort, um resort da Disney muito bonito, com tema de praia. Pra vir aqui tem que fazer reserva, 60 dias antes no aplicativo da Disney My Disney Experience ou no site da Disney, não precisa ser hóspede pra fazer reserva, tá? Isso aí, fiquem atentos e entrem logo no primeiro momento que for possível, porque é um dos mais concorridos. Agora vamos lá conferir esse café da manhã especial, a Sofia já tá aqui com fome, querendo aproveitar todas as delícias que com certeza a gente vai encontrar aqui. E aí ela quer ver os personagens também, é claro, né? Sofia, vamos! Vamos lá ver a Minnie? Vamos lá! Quem quer ver a Minnie? Quem quer ver a Minnie? Eu! E aqui no hall de entrada do hotel, tá tendo esse carrossel de gingerbread, que é um biscoito natalino e esse carrossel é todo feito de biscoito, porque a gente tá visitando em novembro e já começaram as decorações de Natal por aqui. Olha que lindo! Perfeito, né? E eu não tinha reparado, cada cavalinho é de uma princesa. Ó, Elsa, aí ali tem um castelo de gelo. Cavalinho da Branca de Neve com as maçãs. Lindo, né? Aqui do ladinho do hall de entrada já fica o Cape May. A gente já foi ali na cast member, na funcionária da Disney e fizemos o check-in e estamos aqui aguardando ser chamados. Já estamos aqui na nossa mesa e olha só que a Sofia ganhou esse cartãozinho da Minnie e seus amigos. Aí aqui atrás tem o autógrafo. Muito bonitinho. E essa aqui é a nossa mesa. A gente já tá ali botando a Sofia na cadeirinha. E ela tá doida que ela tá vendo os personagens passando. Tá vendo o que você ganhou? Que lindo! Gostou? É! Um giro geral aqui pelo restaurante. Depois eu vou mostrar mais detalhes pra vocês. É tudo em tom pastel, as cores. É muito agradável, sabe? Tem um clima aconchegante. Michel já chegou com esse pratinho aqui e vou mostrar o buffet pra vocês. Ó, tá recheado, tá bom? Porque estamos em fase de crescimento, né? Tá bom o buffet lá? Tá bonito, hein? Tem muita opção. E as opções doces já estão de olho pra depois. Aqui eu vou mostrar o valor, mas você paga e come a vontade no buffet. Ah, o café aqui vale como almoço. É. A gente aqui na nossa... Fazemos o almoço a jantarada. É. Pra beber, eu pedi chocolate gelado e o Michel pediu um suco de... Cranberry. Cranberry. Hum, bonita cor. Nossa atendente trouxe essa rosquinha de canela aqui na mesa. Claro que ainda tem as coisas do buffet, mas tá cheirosa demais, gente. A gente vai mostrar cada personagem, mas reparem nos detalhes da roupinha. Tipo, trajes de banho, uma roupinha praiana. É muita fofura. Oi, Dolph! Oi, Dolph! Olha quem tá aí! Quem é que tá? Quem é? Pateta! Oi, Goofy! Vamos tomar uma foto, Goofy! Toma uma foto dela. Sofia! Vamos tirar uma foto! Vou chegar pertinho do castelinho de areia pra vocês verem. Que gracinha. O Donald tá aqui, ó. Não passou nenhum personagem ainda lá na nossa mesa. A decoração. O Donald, né? Oi, Donald! Oi, you! Oh, Sofia! O Donald! Achou? Que lindo! Que lindo! Que lindo, Sofia! Ah, que lindo! Tá escarindo ele. A escarinha aqui em cima. Ai, o Donald é tão lindo! Quer tirar foto? Vamos? Vamos tirar foto. Vamos tirar foto. Eu peguei doce primeiro, ó. Mickey waffle, panqueca de chocolate e esse crepezinho aqui que é de chocolate também. Ai, que delícia! Olha, tomar café da manhã já é bom, mas tomar café da manhã comendo waffle do Mickey, gente, é dose extra de magia. É gostoso demais! Vou lá mostrar o buffet pra vocês. Waffle do Mickey, essa panquequinha de chocolate está uma delícia. French toast, pãozinho. Aqui tem batata, salsicha, bacon e ovos. Presunto, mais pãozinho aqui. Frutas. E iogurte. E aqui, ó, tem uma estação onde monta crepe. Esse aqui é de chocolate. Ai, tem aqui calda também, que pode colocar. Chantilinha. Aqui tem uma batata diferentona e também vegetais. Eu não sei, né? Eu não comeria vegetais agora na hora do café da manhã. Mas tem gente que come que eu já vi pegando aqui. Ela quer ver a Minnie. Sofia, é a Minnie. Ai, meu Deus, que linda. Olha o narizinho dela, põe a mão no narizinho. Ela fica empilhotizada. Sofia. Sofia. Oh, thank you, Minnie. Pode botar a mão no olho, não. Tem que fazer carinho só no biquinho. E devagar. E quanto custa esse café da manhã com personagens? 45 dólares por adulto. A Sofia ainda não paga. Só paga crianças a partir de 3 anos, tá? E aí o valor é um pouco menor. E aí o total da conta com a taxa é 95,85. E ainda tem que incluir a gorjeta. É isso. E depois que vocês saírem aqui do café da manhã, ó. Deem um passeio pela frente do hotel. Que aqui é tudo lindo demais. Então vale passear pelo hotel. E conhecer esse resort da Disney. Aqui, ó, tem essa praia artificial. Lá na frente, o outro resort, o Disney's Boardwalk. Olha que gostoso. E desse lado aqui, ó, também tem uns balanços. É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido muito esse passeio delicioso aqui no Beach Club. Aqui no canal também tem vários outros vídeos de refeições com personagens. Então não deixem de conferir. É sempre uma coisa muito especial da viagem. Uma refeição. A gente sempre recomenda que pelo menos façam uma. Deixa a viagem muito mais mágica. A gente ama e com Sofia ainda fica mais especial. Sem dúvida. Vamos lá, então. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.